A professora Maria Augusta tem 84 anos de idade, 65 só de profissão. Uma mulher bem sucedida e feliz por ter dedicado a vida à educação. Mãe de seis filhos, escolheu o nome da filha que morreu ainda bebê para ser o nome do colégio. Maria Betânia, fundado em 1968 no setor Coimbra, em Goiânia. A professora diz que nasceu para educar e que ainda menina já alfabetizava as crianças da rua da casa dela. Uma paixão que o tempo não conseguiu apagar. Eu colocava toco ou então tijolo assim fazendo banqueta, punha os meninos da rua de trás sentados para dar aula para eles. Pior que eles achavam bom, aprendiam. As mães queriam que estudassem comigo. Ela viu crianças se transformando em grandes homens na sociedade e foi acreditando no poder transformador da educação e no amor ao próximo que o colégio sempre fez jogos entre os alunos para arrecadar alimentos para quem precisa. E desta vez foi a Associação Pestalozzi de Goiânia a beneficiada com mais de 600 quilos de alimento, mais de 500 peças de roupas, além de brinquedos e calçados. E a Dona Maria Augusta está aqui conferindo tudo de perto. Está feliz? Muito, muito! E essa felicidade também é compartilhada por professores e alunos. A gente conseguiu vários alimentos, roupas e brinquedos para as instituições que decidimos ajudar este ano. Transforma cada aluno em um cidadão. Um cidadão consciente do seu papel na sociedade. A Associação Pestalozzi de Goiânia, Unidade Renascer, no setor Vila Nova, atende crianças e adultos com algum tipo de deficiência, disponibilizando atendimento clínico e educacional. E todo tipo de ajuda é muito bem-vinda por aqui. Nosso público é um público com a maioria carente, então assim a gente faz atividades e eventos anuais para receber doações e quem quiser doar, nós estamos abertos, doação espontânea o ano inteiro.